Olá Brasil, olá amigos, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV, você que não é inscrito, não custa nada, é só você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu joinha, o seu like, acionar o sininho para você sempre receber os conteúdos aqui que nós realizamos no nosso canal no JNTV. Hoje nós vamos falar aqui do nosso cantor Cristiano Neves, as portas das TVs estão abrindo aí para o nosso cantor, o Cristiano Neves após aparecer aí no intervalo da novela Pantanal da Globo, já está sendo convidado para participar do programa do Siqueira e se Deus quiser outras portas abrirão para o nosso cantor Cristiano Neves. Ele está muito feliz, muito empolgado com essa questão aí do reconhecimento da mídia de muitos profissionais que já estão convidando, segundo o cantor vai vir mais projetos aí que ele não quis revelar ainda, mas com certeza quando isso estiver acontecendo nós vamos estar aqui revelando para você. Eu vou mandar um abraço para os meus amigos e amigas de P1I, Minas Gerais, um abraço, muito obrigado e de todo o Brasil, abraço o Brasil inteiro, eu agradeço realmente o carinho de cada um, seguidor, seguidora aqui do nosso canal do JNTV. Tem conteúdo novo, tem entrevista com Leonardo aí para você assistir, uma matéria que eu realizei em 2012 com o cantor Netinho da Bahia, donos de vários hits como Menina, Mila e outros grandes sucessos. Gente, muitíssimo obrigado, estamos crescendo muito aqui no nosso canal JNTV com a sua participação. Você que assiste os nossos vídeos, mas nunca se inscreve no nosso canal, de repente você nem sabe, tem uma palavra em vermelho na descrição do vídeo, aparece o nome do canal e logo aí na direita segue a palavra em vermelho, inscrever. Clique aí para você ajudar a gente, para você receber os conteúdos, é de graça, eu não cobro nada, ainda mando um coraçãozinho para você, responda aos comentários aqui do nosso canal JNTV. Mas vamos saber agora, diretamente com ele, o nosso guerreiro, Cristiano Neves, vai contar para a gente desse projeto, da participação dele no programa do Siqueira. Olá gente, beleza? Cristiano Neves, passando aqui para agradecer a vocês pelo carinho, abraçar todo mundo, você de todo o Brasil, meu muito obrigado pelo carinho, pelo espaço que vocês sempre dão aí, né? De entrar na sua casa, de entrar no seu celular, na sua TV, enfim, no seu computador, para ouvir a minha música, meu vídeo, enfim. Muito obrigado, viu? A todos vocês, estou feliz com você, tá bom? Olha, olha, o tempo vai passando, passando e vai aparecendo novos horizontes para a gente, para a nossa carreira e de um dia para cá aí a coisa começou a deslanchar, né? Para o nome Cristiano Neves e aparecendo novos horizontes, novidades, enfim, né? Já passei na novela agora, no horário da novela. Foi show de bola, comentário muito grande, ligações, muitas ligações. Saiu agora na RedeTV, né? O programa da nossa querida Claudete. Foi show de bola, foi um sucesso, graças a Deus. Muitas ligações também recebemos. E aparecendo cada dia que passa ainda mais, né? E agora, apareceu agora um convite para a gente participar do programa dele. É aquela coisa, né? A gente vai participando e vai aparecendo novos programas para a gente fazer. E tem um programa agora do Siqueira, Siqueira Júnior, para a gente fazer na RedeTV para todo o Brasil, Alerta Nacional. E, grande e breve, a gente vai estar lá em Manaus, tá? Eu e minha equipe, para a gente fazer o programa do Siqueira, fazer um especial lá no programa dele. Vai ser show de bola, viu? Quero contar com a tua audiência, tá? E estou feliz, contente com tudo que está acontecendo. E tem muitas coisas aí, muitas novidades que vêm aí, que eu não vou falar agora, tá? Mas já tem muita coisa programada para o Cristiano Neves. E cada dia que passa deslanchando mais, tá? Novas músicas. Novo CD está saindo agora. E estou feliz, estou contente com isso. Tá? É um filme que vai passar na cabeça da gente. E a gente vai lapidando cada vez mais. E melhorando mais a qualidade do trabalho da gente. E é isso aí, tá? Breve, breve. Eu passo para todos vocês aí o dia que eu vou estar lá no Siqueira. para me apresentar lá, com vários sucessos na minha carreira. Lançamento, música da Ultrafarma. O forró da Ultrafarma que eu lancei agora. Que é da minha autoria. E estou sempre fazendo novidades aí para a Ultrafarma. Por minha conta, viu? Por minha conta. E o seu Cid nem gostou. Gosto sempre das minhas composições que eu faço para a Ultrafarma. Os produtos da Ultrafarma. Ele está sempre me acolhendo. Me colhendo, né? Me acolhendo também. Né? E... É um cara mil, tá? Um cara maravilhoso. Humilde pra caramba. Já estive com ele várias vezes. E... Agora, acontecendo novamente. Mais um programa que a gente vai fazer breve, breve. Que é o Siqueira Júnior. Alerta Nacional pela Rede TV. Para todo o Brasil, beleza? Um breve breve. Eu vou estar anunciando aí. Para todos vocês, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Felicidades. Tudo de bom. Saúde para a família toda. Que Deus proteja a vida de vocês. Os lares, o trabalho, enfim. Sua casa, seu carro, enfim. Seu trabalho, enfim. Tá? Um abraço carinhoso aqui do Cristiano Neves. Para todos vocês. Tudo de bom. Tamo junto. Senais. Gostaram do conteúdo? Então, inscreva-se no nosso canal. Estamos aí com quase 5 milhões de visualizações. Imagina que 30% de 5 milhões estivessem inscritos no nosso canal. Eu já estaria com mais de 100 mil inscritos, né? Mas a gente vai chegar lá. Calma. Vamos comendo, que nem diz o mineiro, pelas beiradas. A gente vai chegar lá. Gente, muito obrigado. Eu quase não estou fazendo aqui diretamente do estúdio. Porque está acontecendo os eventos agropecuários agora, né? E também as festas juninas que eu participo. Que eu estou lá sempre à frente desses trabalhos também. Mas vem muitas entrevistas aí também. Uma coisa boa. É uma mão lavando a outras duas o rosto, viu? Fiquem todos com Deus. Um abraço. Brasil, fiquem com Deus mesmo, né? E até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer.